Canal RS Live Esportes, estamos aqui na frente do estádio da Curuzu, após a vitória do Paysadu sobre a equipe do Ceará. Ontem, que, claro, mais de 14 mil torcedores estiveram aqui presentes para prestigiar e acompanhar essa vitória bicolor. Só que a gente está aqui também para falar da festa, para falar da alegria, para falar das coisas boas, mas também a gente precisa falar sobre as coisas ruins que acontecem dentro de todo o cenário, de tudo o que envolve o futebol, de tudo o que envolve a nossa cobertura. Ontem tivemos aqui dois casos, duas situações que são lamentáveis. A gente precisa falar primeiro da briga que aconteceu aqui na parte da Avenida Almirante Barroso. Eu mesmo, você pode ver inclusive imagens aí, eu mesmo me deparei com várias pedras aqui no chão agora nesse momento, próximo da Curuzu. Uma briga de grupos aí, envolvendo questões de rivalidade, envolvendo questões do futebol, que são lamentáveis e que envolvem, inclusive, pessoas que não têm nada a ver com a situação. Eu sondei algumas pessoas que estavam na entrada do estádio e que falaram que por conta da confusão houve um grande tumulto no acesso dos torcedores ao estádio da Curuzu e que possivelmente isso pode ter ocasionado a entrada de pessoas sem ingressos, de pessoas que não estavam com as suas entradas para dentro do estádio. Esse é o primeiro problema, esse é o primeiro problema que aconteceu ontem, essa questão toda dessa confusão lamentável que aconteceu aqui na Avenida Almirante Barroso, que é essa avenida que está atrás de mim agora. E o segundo problema, acredito eu que tenha sido escalonado por conta do primeiro problema. A superlotação da Curuzu, ontem, infelizmente, eu peço muito aos super torcedores que não fiquem achando que eu estou querendo criar intriga, que eu estou querendo criar polêmica, não é nada disso. Mas eu vi diversas imagens que eu coletei, imagens também das redes sociais, mostraram uma grande quantidade de torcedores presos, não conseguindo ir para lá nem para cá. Teve torcedor até inclusive que teve que subir no acrílico da Curuzu para não ser esmagado, para não ficar sufocado. Essa questão toda envolve muito também a organização de logística de um jogo, a logística do jogo que ocorre aqui no estádio da Curuzu. E assim, é um tanto complicado falarmos que a logística falhou, porque a logística é pensada e planejada. Ontem realmente tinha muita força de segurança aqui pelo estádio. Só que uma coisa, um problema acaba ocasionando outro. E esse tumulto que aconteceu fora do estádio acabou indo para dentro do estádio. Uma parte do estádio estava fechada por conta do setor visitante, teve que ser aberta para os torcedores poderem acessar, porque senão ia ficar um acúmulo de gente. E o árbitro do jogo relatou na súmula essa situação. Relatou na súmula, colocou na súmula que a partida teve 5 minutos de atraso por conta do acúmulo de pessoas que estavam localizadas atrás do gol da Travessa Curuzu. Então é uma situação muito complicada. E aí, eu já abro uma outra discussão. Será que já não está na hora de pensarmos em uma possível ampliação da Curuzu? Será que já não está na hora de a gente pensar em uma ampliação ou então em uma redução de capacidade para trazer o máximo de segurança, ou melhor, o mínimo de segurança para os torcedores que estarão aqui dentro do estádio acompanhando os seus jogos? Será que já não está na hora de a gente pensar também em levar alguns jogos para o Mangueirão enquanto não é possível ampliar a Curuzu? Porque o que eu percebo é que a presença da torcida tem aumentado, ela tem aumentado muito. Só que o estádio precisa acompanhar esse crescimento dos torcedores. E a Curuzu, a gente sabe muito bem, é um estádio com características antigas. É um estádio em que tentam se modernizar em meio a toda essa estrutura antiga que se tem no estádio. Mas eu acredito de verdade que tem que se pensar em uma ampliação, em um aumento de capacidade para poder comportar melhor os seus torcedores. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas aqui abre a discussão. Será que já não está na hora de a gente pensar na ampliação da Curuzu para diminuir esses problemas? E outra, será que já não está na hora de a gente repensar a logística externa do estádio para que confusões como a que acompanhamos ontem não possam prejudicar e atrapalhar quem não tem nada a ver com isso? A gente precisa pensar. Mas ficar na situação que ficamos, como a gente acompanhou ontem, não dá. E isso não dá para a gente aceitar. E como eu falei para vocês, a gente está aqui para mostrar alegria, para mostrar a festa, como foi linda a festa ontem. Mas também a gente está aqui para falar das coisas chatas, das coisas lamentáveis que também acontecem. Porque esse é o nosso papel. A gente precisa estar aqui para questionar e para mostrar os fatos. É isso. Vamos crer que nos próximos jogos essa logística possa melhorar. E que os torcedores possam não sofrer tanto como sofreram ontem aqui para acessar a Curuzu. O Paesandu ainda não se posicionou sobre os fatos. Certamente deve se posicionar, acredito eu. Mas enquanto isso, estamos aqui para questionar e também para cobrar de uma maneira profissional, de uma maneira construtiva, uma melhora nessa estrutura e uma melhora nessa logística. Porque o torcedor não pode pagar o pato sempre dentro dessas confusões. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RGS Live Esportes. Meu muito obrigado a você que acompanha o trabalho, a você que prestigia esse trabalho que é feito de maneira independente, mas que está aqui para trazer as informações, para trazer os fatos e as notícias para você. Um abraço, um bom final de semana e até a próxima. Um abraço, um bom final de semana.